Olá meus pequenos carros Acho que é isso 30 Khaos aqui Fala minhas crianças 13 Khaos aqui E hoje para mais um Vídeo no canal Então Aqui estamos com Arkenius Arkenius de novo apareceu quando eu estou gravando Arkenius você tem problemas Não entendo isso Arkenius nunca sabe que eu estou gravando Fica aqui Estou gravando Não sei como ele consegue fazer isso Gente vocês devem achar que eu estou De sacanagem mas não é gente Não me diga que está gravando Sim Arkenius eu estou gravando Não sei como ele consegue mas beleza Essa é a nova battle E eu vou mostrar Alguns lugares de título né Que o Sir Alan Colocou mas eu tenho que lembrar Onde que é Então Vamos nessa É só se alvo Agora Battle 1 É só se alvo É só se alvo É dividido em distritos Pessoal Estamos no distrito social Mas como é só um distrito social Eu gostei de um outro distrito Do outro distrito que vocês vão Imaginar qual é Bem Tem vários né Tem vários né Eu vou tentar lembrar um dos títulos Porque eu lembro de todos gente É difícil pra mim Principalmente pra uma pessoa da minha idade Deve ser aqui um dos títulos É É aqui É aqui Canário É aqui É É aqui Ah Arcane já pegou Pronto Já pegamos um título Vamos que vamos Esse é o distrito social Olha se vocês Vou até mostrar pra vocês Uma coisa Espero que esse vídeo Espero que esse vídeo não fique muito longo O que acontece Tem o pessoal aqui Ouvindo Gunman Style E quando você clica Num negócio desse Você acaba sendo teleportado pra cá E vai dançar Olha que da hora Você pode aqui ouvir sua banda de rock favorita Que da hora Tá bom Não interessa Agora vamos embora Distrito social E aqui é o distrito Do trade Quem é investidor da bolsa de valores vai entender a referência Tem um outro título aqui chamado assassino e gárgula Só que eu sou péssimo em parkour Sir Alan É um jovem Gafanhoto Que ao mesmo tempo que Enfim Não importa Não interessa É não interessa pra você Seu palhaço Ele mandou no grupo Da Infernal Angels E me deu a Me deu ou não né Como é que se diz Ele me Querendo ou não Ele acabou me ajudando Ah o melhor distrito Cemitério Olha como ficou Nova Baron Até a música é bonita Ai gente sente o cenário de paz Esse cara é bom hein Aqui eu acho que não tem título não Porque eu já investiguei todas essas lápis e não encontrei nada Tem vários tumulos aqui Tem vários tumulos aqui Uma cova aberta Provavelmente pra mim Se bem que eu gostei mais dessa tumba aqui escondidinha Eu não sou o faraó Mas o faraó saiu da tumba Não me xinguem Agora estamos no distrito escolar Não gostei muito desse distrito não Não gostei não gostei né Olha isso aqui cara Olha isso aqui velho Olha essa estátua linda pra canário Praticamente me transforma num pombo Se não me engano Tem um outro título Por aqui Em algum lugar Acho que na parte de cima De algum desses prédios Não é fácil de enxergar Viver as cegas Infelizmente tem alguns lugares aqui Que ainda não foram descobertos Ou segundo outros de nós Não foram descobridos Hum Ué gente não tinha um lugar que estava Esse é o escolar mesmo? Tinha um lugar que estava sendo construído Mas eu não estou lembrado onde é Qual é o próximo distrito? Battle Ué Buguei Espero que esse vídeo não fique muito longo Porque eu odeio cansar vocês gente Vocês sabem que eu gosto de fazer um vídeo curtinho Informativo e simples Tá, a pedra do teleporte Tá, beleza Aqui a torre do guardião Minha barbearia Deixa quieto Vou ficar fazendo piada GOLD RAVEN Vem aqui no canal Do 13 Caos Os novos itens? Não, Arcanius Não mostrei ainda não Nem sabia que tinha Pro vídeo não ficar muito longo Tchau 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 Godraven Espero que a sua aparição ajude o seu canal Que eu sei que você está precisando muito de inscritos E nada mais Do Cícero Ah tá Já As filas devem ter informado Aquele set angelical Tá do Cícero Tá do Cícero agora Mas depois a gente arrumou esse negócio aí O Kid Dark já postou um vídeo do Do Da Kid Battle Só que O Nathan Eu não sei se ele postou O Nathan deve postar também O Nathan é um garoto esforçado É Menino de ouro E o Kid é uma pessoa de ouro Porque cabe a vocês descobrir Se é abdedo Ou é abdeda Porque não é uma coisa fácil de descobrir A não ser que você seja um peril Peril Enfim Vocês entenderam Na verdade não devem ter entendido não Nem eu entendi Oh caramba Por favor Não entre ninguém aqui Para atrapalhar meu vídeo Oi pessoal 13 Carlos aqui de volta Voltei Consegui achar Essa é uma das construções que tem Vou desfazer essa transformação Para não me atrapalhar Eu já tinha vindo aqui antes Porque eu achei que teria um título aqui Porque está muito Óbvio Mas Eu não achei o título Vamos ver se dessa vez eu dou a sorte Olha a musiquinha bonita Que carne Olha a musiquinha bonita Estar num desses lugares Estar num desses lugares Tchau, tchau. Vai ser ótimo ter o boost aqui, para evitar de eu cair. Para quem está acostumado no canal, sabe que eu não faço vídeo no canal de parkour. Mas por que você não faz vídeo nos mapas de parkour trígicos? Eu vou dizer para vocês porque eu não faço. Eu não faço porque eu sou horrível em parkour. Quase enfartei aqui agora, mas beleza. Vai ter alguma coisa aqui? Que cagasse de cair aqui nessa bosta? Tudo isso para trazer conteúdo para vocês, cara. Meu Deus do céu. Não é nenhum desses aqui. Então, o que eu faço? Deve ser nesse telhado. Com certeza não é aqui. Estou aqui vagando aqui por cima. Não achei. Droga, pode ser em qualquer lugar. Over here. Ah, sim. Valeu, King. Não é o King Demit, mas serve. E o medo de cair? Vamos ver se peguei algum título. Agradecer aqui o cara. Vamos ver se peguei algum título. Vamos ver se tem um título novo aqui. Eu quero ver se eu... E o que eu quero ver se eu... E o que eu quero ver se eu... Gente tchau, que susto, pensei que fossem atrapalhar, ah assassin's tincts, Maneiro, realmente faz bastante sentido, muito sentido, muito sentido mesmo, morri, Pessoal 13k de volta e encontrei o novo titulo de Gargula, tem que ver até se o Arcanius está online para ele vir aqui, Arcanius vai ser bom se estiver online, vou dar mensagem para ele, achei, o que acontece gente, aqui em cima tem um titulo de Gargula, agora eu vou pegar o titulo, eu estava procurando tanto, legal, peguei o titulo de Gargula e eu vou ensinar vocês como é que chega até aqui em cima, vamos lá, Geronimo, Alan, muito obrigado, sem querer você nos ajudou muito, muito mesmo, aqui ó, é o primeiro lugar de Battle, você entra aqui, olha todos os cristais, aí você vem aqui, eu fui até rápido né, só que como eu estou gravando para o Youtube, agora deve acontecer alguma besteira, porque, porque, porque como é, para funcionar é que dá M, ah, fui de primeira pelo menos, aí você vai subindo, eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir, fui no mercado comprar chuchu, e a formiguinha, sumiu do meu bambu, tá deixa, vamos lá, é aqui, aí você chega aqui, e aqui está o titulo, o Arcanius não vem, o Arcanius não vem, o Arcanius vem logo, vai ter que finalizar o vídeo, Arcanius, Arcanius deve ter deslogado gente, espero que vocês tenham gostado, descobrindo todos os títulos aqui, meus sinceros agradecimentos ao Alan, seus esforços foram, cara, muito proveitosos, meus parabéns Alan, que postou na Infernal Angels, não é do grupo da religião, mas ele colocou lá, então muito obrigado cara, sem você isso não seria possível, e também agradecendo o apoio do Ark, também que me ajudou em algumas coisas, e é isso, aqui em cima, o título de Gárgula, naquele pedestal lá do negócio de madeira, o Subindo Novos Horizontes, negócio assim, aí depois vem o Extinto Assassino, que é perto também, em cima daquele lugar, e, o Arcanius não dá para resolver, eu respondi isso agora não, e do lago daquele lago de peixe do pescador, então gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima, ah, outra coisa, eu estou com a staff da perdição, por quê? Porque eu estou de cabeça quente procurando esse título, tchau gente, papai ama vocês crianças, coisinhas fofas do papai! Pessoal, .... ... ... Então,